É, 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 é Vamos lá, quer levar a gente na pista? Quer levar todos aqui na frente do palco? Vai, la, 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 la. Depois dessa aqui, as coordenadoras vão se preparando Para mais entregar os brindes E fazer o sorprete, e prêmios Assim, ó Agora, embaixo, embaixo Em baixo Que não sai, Mariano, Diego, sei Maria Que não sai, Mariano, sei capitã, sei capitã, sei capitã Oh, yeah! Oh, yeah! O vento a você se rindo Oh, oh, oh! A minha fantasia no mundo é você Eu perguntava do Ioana 3 Já dançava do Ioana 3 Lembrava-se, sonha mais ou faz mal Eu perguntava do Ioana 3 Já dançava do Ioana 3 Entrava-se, sonha mais ou faz mal E aí Quero ver o bonito da galera E aí Alegria, alegria, alegria Agora, atenção Eu perguntava do Ioana 3 Já dançava do Ioana 3 Lembrava-se, sonha mais ou faz mal Eu perguntava do Ioana 3 Já dançava do Ioana 3 Lembrava-se, sonha mais ou faz mal Lembrava-se, sonha mais ou faz mal Bacana aí, gente Vocês são demais O Ioana 3 Tchau, tchau.